Pelo dia no maço a morte, se pensa em me segurar Me segurar, abre o meu canto, no lugar de me bander Se preciso, vou cantar, vou cantar em outro lugar E vou seguindo, caminhando, espalhando Tirando poeira do meu coração Eu vou, eu vou, sem olhar pra trás Eu quero ir embora, antes de parar E vou seguindo, caminhando, espalhando